Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vinda ao canal de Fogo Cortes. Peça sua inscrição, peça seu like. Aqui é assim, saiu notícia e a gente corre e informa pra vocês. Cara, notícia importante a gente traz aqui. E uma notícia que vem repercutindo muito, segundo, saiu lá no Bola VIP, né, e saiu também em outros sites, que o Merentiel estaria aí sendo de olho, o Botafogo estaria de olho no Merentiel. Primeiro, acho um jogador interessante, um jogador que consegue unir força, né, que ele é um jogador de lado de campo com bastante força, com técnica, ele tem um chute muito bom, né, ele tem uma passada larga e é um jogador com muita volúpia, mas não daria pra trazer ele dentro dessa janela, porque ele já fechou e ele é o jogador do Boca Juniors. Se ele não tivesse clube, poderia vir, né, porque ele é um jogador que tem várias, um mercado bem amplo e até a Liga Norte-Americana tá de olho nele. Então, é um jogador interessante pra temporada 2025, acho que valeria a pena, mas nessa temporada o negócio não tem como avançar porque a janela já fechou. Enfim, deixa eu falar aqui uma notícia importante, né, o Corinthians joga hoje, então vamos torcer pra ser um jogo bem desgastante pro Corinthians. Jogo importante também pro Botafogo no sábado, 9 horas, e uma super cobertura aqui pra vocês no canal, então não deixem de se inscrever, não deixem de dar seu like, porque aqui é assim, sai notícia e a gente corre e informa pra vocês. Valeu? Um beijo, deixa aí nos comentários o que vocês acham do Merentiel. Abraço! Abraço!